Meu mano, você tá achando que a vida é mole? Não, 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 não. Tô falando pra vocês que aqui é qualidade pra acessar a nossa lista dos salves aqui, porque essa é uma hora muito esperada pelas pessoas. Por isso que a gente tá aqui e rima tem em todo momento, não interessa, mas o salve o pessoal não quer que falte. Por isso que o primeiro salve de hoje aqui é pro Moisés Donati. Satisfação, meu mano, acompanhando o canal tranquilo e na moral. Depois dele o salve é pro... salve para Portugal, não é nem uma pessoa. Deve ter gente lá de Portugal assistindo a gente, ó, não é brincadeira. Depois do salve que eu vou mandar pra Portugal, o salve é direto pro Leilson Oliveira. Então muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo top louco doido do Rimas Elaborado. Meu duta, se liga, eu não quero sua carteira, eu servo a bebida, aê. Vai se lasgar, mas você quer dar carteira, eu nem preciso te tomar. Na moral, você tá ligado, eu quero que você é cuzão. Você não faz improvisação, toma 20 reais, ajuda mais que sua clínica de reabilitação. Ô, ô, clínica de reabilitação, tá de brincadeira. Com 5 copos de bebida e com 10 copos de uma piqueira. Aê, cê tá mostrando? Ó, tem mais 20, dá ainda, mano. Na moral, toma mais 20, compra outro gadernal. Cê tá ligado com o lugar que é real, e cê não consegue ir em cima dessa instrumental. Quer batalhar com o moita treta? Com 40? Resolveu, tá já preta, aê. Vai se poder, e eu vou mesmo, não vou devolver pra você. Tudo bem, moita treta, então pega o cartão e toma uma gorjeta. Cê tá ligado que eu dou caneta, já que cê não consegue que vai comprar suas letras. Então não embaça, só não reclama, depois quando chegar as contas na sua casa. É, parceiro, tu vai encontrar a morte. Tu vai encontrar a morte. Três vezes na final da eliminatória, nenhuma é campeão. Vai que na quarta tu dá sorte. É, porque é meu filho. A quarta me entende, né? Tu sabe por onde nós vem, mas porém, se eu chego aqui tu fica igual neném. Vai além, vai rimar boa ou alguém não vem. Daqui a pouco tu vai vazar, eu não conto qual é a sorte, vou virar o teu assar. Não é por nada não, até o César sabe que se fosse pra bater eu te batia nesse craft. Cala a boca, é com o asar que eu trabalho. Aí ao vim tu é um batalho. Esse aqui é o problema, entendeu? César eu ganhei, você perdeu. Olha só o que ele fala. Fala pra cacete na batida, só dá fala. Baixa tua bola que você não é papai. Eu não te faço essa vergonha e ganhei do Samurai. Tudo bem, ao vim tu vai além. Tu ganhou do nada do Samurai. Palmas, eu ganhei também. Esse aqui é o bagulho, dá pra compreender. Quem é bom, bota a cara, tapa e vai pra bater. Eu também, mas essa é uma barata soca. Eu não desafio o time de museu, bota na minha conta. Não é por nada. Cala neclobeio, só dá dor de barriga. Eu trafico desde sempre, irmão. Você me viviu e trafico em formação. Falei do Javari, seu infantil. Nossa, tá sentindo MVBio? Vai ser f***, c***, c***. Quer se achar um negão? É que você é mulher, não tem proceder. LK, MVBio, moita é Camila, CDD. Vai, só pra te esclarecer. E o CD do seu grupo, cadê? Ah, não. 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 Ah, calma, não vem se apanhar. É bate e volta, a vadinha. Tá com medo de apanhar? Ah, não. É o sapatinho. É que a vadinha quer apanhar bem rapidinho. Aê, você é um c***, não tem freestyle, vai para o baixo calão. Mas te mando lá pro chão, porque desde sempre o moita do santa é o mongão. Aê, o moita do santa é o mongão na batida e você usa o foco e curta da minha vida. Nossa, pode falar, o moita vai batalhar, vamos lá decovinhar. Vamos aí, irmão. A rima não é discreta, enquanto você vê sua parte, não vê a obra completa. Mano, sua sorte que eu tô mal, mas mesmo eu tô no ruim, você ainda tá pior e vai tomar um pau. Ah, ele tá mal, demorou. Quem que tava esperando? O vitimista começou. É preciso. Pensa atenção. Agora, vem o aviso. Quem que tava esperando, pode crer. Ah, não, ninguém tava ligando, ninguém tava esperando pra ver você. Aê, mano, pode pá. Mas mesmo que ninguém tava esperando, eu também não vou esperar. Ninguém tá me esperando, pode pá. A organização tá esperando o final do ano em BH. E aí, Cataluña. Realmente, nona nacional, vou tá pra te assistir. Além de assistir, ainda vou torcer por ti. Cê já escutou, jonga, desmerece o MC. O mano, ao invés de crescer, tenta me diminuir. Não diminui nesse legado. O que te diminuiu foi o teu resultado. Na moral, irmão, nessa aqui eu prego. Não fui eu que diminui, você perdeu para o seu ego. Ah, eu tô lá no nacional, tá perfeito. Se título valesse alguma coisa, o povo votava direito. E você, mas tem ainda, sempre, ó. Quando você nasceu, o médico lua pro seu pai e fala, ó, não tinha como você fazer melhor. Ah, não tinha como você fazer melhor. Demorou, demorou, demorou. Quando você nasceu, você morreu. Isso mesmo é o debate. O médico lutou contra você e criaram o Mortal Kombat. E aí? Você continua tirando, eu vou te mostrar. Que quer que tu é rime ou eu tô caçando. A rima que agora dispara. Quando você nasceu, fioso, o médico deu três safas na sua cara. Só que esse daqui é diferente, é uma vagabunda. Quando você nasceu, o médico enfriou o dedo na sua bunda. Não enfriou na minha, foi na sua. Você ficou arrombado, prodígio. Fez o exame de próstata adiantado. e eu tenho um chame que ele já está enxergue, e foi na moral de esses fome que foda. E nem ele fala que foi em volta rara, cala tua boca, e melhor pra rimar comigo primeiro, saia da mochila do premium. É isso, mano, que eu te falo. É uma pesada, represente, estadual, tomou. Porque pra mim você não rima pra ter fã Cadê o Guinho? Tá aqui o Boca de Pelotões Não vai ser, só é a fita mano Se eu tô no mais problema, você tá roubando Isso é o problema, mas dele é o idiota A gente passou da segunda voada e pra você foi o valor Você, onde tava? Já sei Cacalhava enquanto o meu time ganhava O idiota não vai explicar O mesmo lugar que você também tava lá 2017, na moral Você lá na plateia, eu represento esse filho nacional O que deu uma conta que você não puxa o pão É que você tá com esse bem, irmão O seu crime lá de orando E o meu antigo sendo campeão Pode fazer os crôneos O Teza, você deixou ele em contato Pão do fope, eu morro do fome Eu tenho uma latimista, eu só comemoram Minha própria conquista Vou pôr pra batulho, moleque sem golpe O seu terror bom, zote, chame de super hip hop Pão do fome, pão do fome Acho que não tem a corrida, ninguém é de faz ver Qual super hip hop neguinho? O que tomou o pau pra se foi chorar no camarim? Pão do fome, eu tava falhada Quem não tem resposta, acusa de decorado Falou que eu sou jogador de free fire? Pega a visão do proceder Eu tenho filho pra criar, eu não tenho tempo pra perder Só só você sabe, meu irmão, nessa praia Se liga ao fome, eu não sou da sua laia Hoje você quer pagar de pai e de família Mas quando seu filho nasceu, você abandonou a mina em Brasília Então fica fodido, eu sou pra esplanar Você quer assumir a resposta, eu sou homem pra te cobrar Aê, o que você sabe da minha vida, camarada? Só porque tá gravando que eu não te como de porrada Eu paguei passagem, eu vou buscar e olhar Você paga a minha viagem Não, quem paga é a aldeia Pra ver se você consegue o pico de Mike na veia Você fala que vai meter a porrada Eu sou novinho da nova geração Mas disposição, camarada Quem paga é a aldeia Eu tô aqui na batalha Eu vim de busão Eu fui assaltado Mas eu tô aqui Porque todo mundo veio aqui pra poder ver o Johnny MC É pra ver na estrutura Sinceramente, mas eu vou causar a tortura Eu abaro sua estrutura Não tô pelo Johnny MC Tô pela cultura Aê, meu mano, namorão Falou um monte de bosta em cima do instrumental Namorão, com todo respeito Nem vou falar da sua família Porque eu não conheço, porque eu respeito Vim com respeito com respeito Depois de longe eu vou te matar do leito Por isso que você ronca Primeiro puxa a bronca de filho Depois não assumiu a própria bronca A bronca é minha Quem tá peitando sou eu Quem comprou com a filda Foi você ou foi eu Vai tomar um s*** Namorão, clave animal Quando se for doente, quem leva no hospital? Não vai resolver se o meu Primeiro sassi que cê viu com duas pernas É rima de segunda É duas punchlines e cê toma dois pés na bunda É isso que o meu cara não O piso virou a lenda, hoje eu virei um bicho papão É porque cê vem a roda e agora vai tá no meio É o sassi que duas pernas Que mete o dois pés no freio Alôia não, se eu me chamar, te levantar do vídeo Essa foi claro, agora um bin Bug, mas o dar um bunho dasradas Deixa eu te falar, meu mano, da minha trajetora Aumento dois créditos freios no sonho da F.A.P.I. Aumento dois créditos freios no sonho da sua vitória Aumentam dois créditos freios no sonho da minha vitória Isso também não impede minha trajetória Porque isso é sonho da realidade Não tem como cê freio ao que já transformei em realidade Essa é a rima que você mandou se p***ão, Realidade, mano, o HB20 quem ganhou fui eu! O HB20 quem ganhou fui eu! Olha só, se não é só irmão, o cara tá aqui, jogando na cara em primeira mão, Vai tá tranquilo, sem coerendo, ganhou o HB20 e veio o HB do mesmo jeito! Sapodade, meu pistão de quebrada, mas você nem viu! Soltaram o beat, já vai me comparar até curtir o fio! Só que quem ganhou tá aqui, quem ganhou tá aqui, quem ganhou? Você aquilo é um jazz e na roda cê tá correndo! Então, eu abriguei o mil na minha casa, tive um fulobolão e o pior que a rima é séria! Só que você não é um maluco no pedaço, não vai andar no táxi de Belém na Filadélfia! E fica te tirando, cê acha que é o mesmo? Vindo ao céu, fica com certeza que eu demonstro! Como que eu pego a sua contradição? Pela cabeça dos outros menos, pela dos Zuluzão! Até o Bob tem o cabelo e o Zulu não! Ae! É quem que tá aí me tirando? Sinceramente, mano, você tá cumprindo! Eu sou de quebrada, explico pros Zuluzão! Se o papel é mentiro, cê quer no pé ou na mão? Ae, sinceramente, cumprindo! Você dá bala, veio comprar na loja, seu troco vai ser em bala! Seu troco vai ser em bala, mas cê pode ficar firmão! No pé ou na mão, cê não acertou meu coração! Então, se contigo, cê pode até parar enquanto sabe bombear! Cê não sabe te matar! No pé ou na mão, cê não acertou meu coração! É porque aqui tem 3kg de proteção! Ae! 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 Mas se você quiser ganhar de mim, você precisa mais de CNS Você falou que é tipo jipe, encaixa no beat, você é roubado Que saiba é o meredê de prazer, eu sou o ninja renegado Se você quer que eu tenha perdão, eu tenho que cifra Mas você pega porque é o xariga que vai, você trocou mentira Sinceramente meu clipe, você tá ligado, não tem reforço e ataque Você é plato, você é um chasse, de falta ódio, meu nome é Incaixa De que pode, você é um chasse, mata sua violência para a trilha Eu não quero pódio, eu não quero ouro, eu quero seguir somente na minha trilha Quero ter grana, quero ter pena, muita vida é que teria uma trilha Sabe por que que eu não sei, tá sonho, seu protagonista matando minha família Faz um papel, não segue ela, segue sua trilha porque você é teu filho Porque eu tô no meu farro dia a dia, se eu não tivesse, dá prava no trilha Sinceramente não é uma dúzia que eu tenho uma, mas você não aguentou Acho que sua cova foi você lembrou quem se acabou Realmente você não tá ouvindo quando você tá doendo até quase um beat Porque eu não tinha o entanto da viva, mas agora eu tenho, eu não tenho limite Como eu disse, só se isso o banheiro, só se isso o verdadeiro Nas antigas serão barreteiro, hoje em dia você vai ter passageiro Do que adianta uma rima favela Ei, tá ligado, você é Moscou, não sou passageiro porque minha rima já se terminizou Do que adianta uma rima favela, se o beat vai ser de Nutella Se o beat foi do JP, então eu prefiro rimar a capela Meu amigo, é você de geladeira, tudo bem Você fica com o carro, pra mim vale mais a forneada quebrada Mano, eu tenho 21 anos, 18, foi andando a pé, pra mim não é nada Sinceramente eu não fico, sei que você tá ligado Você é vacilão, esse carro é da minha mãe Lá em casa tem quase opção Eu também, eu venho a minha vida em casa na caminhada De sacos nem nada, só que os meus parceiros pagam a rapaziada Então é só desforçar você ter um carro faz isso pela nossa quebrada Mas como você tinha prometido, vai ter que dar uma farana pra minha casa Pode dar uma farana, você tá ligado, eu não vou ser atento, amigão Mas você tá ligado, desse jeito, meu tudo, eu sigo a minha convidação Você vai com o bigão, eu tô ligado, eu quero esse amiguinho Nessa cara eu não sei como vai ser, uma mão no volante, outra do cara Fazendo beat, eu não faço frio, eu faço música Tá entendendo a parada? Eu rimo com amor O que você chama de beat, eu chamei de favor Eu faço um favor e clare tua boca Enquanto eu rimo te ensinando, meu parceiro, essa vida é bem mais louca É, seu desenho eu sei que é outro, pois você é só mais um ingrediente Não é resistente, é Minions, pois você é só amarela na minha gente Não, tá me arrumando, aqui você tá perdido Você quer falar que eu sou Minions, você tá perdido Realmente eu sou Minions, mas eu sinto o caminho Eu cansei de procurar mestre, eu pedido só de bom Mas se você lembrar, Bruno escravizava o Minion Para de querer fazer bolha Os Minions andavam com ele, pois admiravam Era por própria escolha Você quer bem diferente, por isso agora tua minha nem ouço Eu sou o seu malvado favorito Você e a Lua, os bois do vento do meu bolso A Lua é do Victor, acho que você tá esquecido Acho que você tá com Alzheimer Na minha frente você tá rendido Sabe por quê? Que aqui cê tá esmo O Bruno escravizava os Minions Os Minions se escravizavam a si mesmo Com certeza, essa é a verdade Pois agora se sabe o que acabou Quando eu vivo represento os meus ancestrais O seu, sua bonde eu vou Por isso agora cê observa E veja o caminho que eu vou Cê falou que era do Victor? Que Victor? Meu nome agora é Victor Só que quebrada, vocês estão bem? Quem tá falando aqui é TH para mais um vídeo do Rimas Elaboradas Como é que tá a fila dos bancos aí? Tá todo mundo em casa, todo mundo confinado Mesmo assim as filas não acabam Porque as contas não param de vir Quantas vezes que você não questionou A aposentadoria do Brasil A reforma da Previdência Ô meu amigo, você tem que saber O que que tá rolando pelo Brasil Às vezes você pode ver que isso tem a ver Com o vídeo de hoje Porque hoje você vai ver o MC Quando ele quer aposentar o oponente Pode mandar pra fila do INSS De primeira mão as rimas De quando o MC tá inspirado E quer aposentar o oponente Cola com a gente e vamos de vídeo Não temos tempo a perder Satisfação toda